Cavalgada, segunda cavalgada da família. Nesse momento eu peço a cada um de vocês que quisermos acompanhar e tirar seu chapéu. Alô galera da Balada Sertaneja! É com muito carinho que eu estou aqui trazendo para vocês um grande movimento, uma ação social feita pelo pessoal, os cavaleiros do Horse Club, foi um movimento criado com eles, chamado Cavalgada Solidária, por uma pastoral social realizando arrecadação de alimentos. Eles trabalharam nesse último domingo arrecadando, fazendo esse grande movimento social em toda a Comasa, foi lindo demais, na chuva, o pessoal participou em peso e você está vendo agora o pessoal entregando os alimentos nos carros, os cavaleiros aí trabalhando, coisa mais linda Vamos ver agora um pouquinho do que aconteceu, em seguida o pessoal vai falar um pouquinho sobre essa ação social aqui no Comasa. Abençoa Senhor as famílias, amém Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Boa tarde ao pessoal do programa Balada Sertaneja, com muita honra e com muita satisfação Nós, cavaleiros aqui da cidade de Joinville, fizemos no domingo de hoje, arrecadação de alimentos Não perecíveis às pessoas necessitadas do bairro, juntamente com o nosso amigo Helio Salles, juntamente com a coordenação do nosso amigo Júnior do Rancho Timbé A gente aqui arrecadamos bastante alimentos devido a chuva, mesmo assim foi um show, foi um sucesso Então eu queria agradecer a todos os voluntários, a todos os cavaleiros, aqueles que se fizeram presentes na data de hoje Muito obrigado Boa tarde ao pessoal da Balada Sertaneja Queremos agradecer em nome de todos os cavaleiros de Joinville, agradecer em nome do Helio Salles, em nome do Júnior do Rancho Timbé E a todo o pessoal que esteve presente aí Em nome também da assessora ITEC que vem apoiando os eventos aí através da 16ª Semana Farroupilha E agora eu na coordenação da 17ª Semana Farroupilha A importância do evento está aí, fazer o bem sem saber para quem Está aí o pessoal doando alimento E com o apoio de todos ainda vamos fazer uma Páscoa mais feliz para todo mundo Obrigado pessoal da Balada Sertaneja Boa tarde para a Balada Sertaneja, o programa da Balada Sertaneja Então nós aqui da Nossa Senhora de Lourdes é com uma grata satisfação, uma honra receber vocês aqui em nossa comunidade E falando assim da importância da doação desses alimentos, nós aqui temos muitas pessoas necessitadas Muitos haitianos, hoje a gente sustenta com a ação social, umas 35, 36 famílias com doação E agradecendo a todo esse povo, né, dessa cavalgada, do Salles, essa equipe toda que não mediram esforços Nós estamos na chuva com um pouco de frio já, né, e já é meio dia, estão todos aqui na luta Então assim, queremos mesmo de coração agradecer A Nossa Senhora de Lourdes está completando 50 anos, né, e hoje em agradecimento por essa alimentação, né, que nos doaram E a gente vai dividir também com as pastorais, com algumas outras pastorais necessitadas Então de coração mesmo nós queremos agradecer a todos vocês por essa doação do seu dom, do seu bem maior Amém Oi pessoal da Balada Sertaneja, eu estou aqui para agradecer todo mundo que estava ajudando a gente Debaixo de chuva, doando, as crianças, os adultos, os idosos Muito obrigado, Joinvilência é muito solidário A gente está aqui para agradecer de coração a todo mundo que ajudou E não vamos parar, porque tem muita gente precisando Joinvilha é uma cidade muito solidária e não tem lugar para ninguém passar fome Obrigado ao pessoal do caminhão, dos carros, dos cavaleiros Muito obrigada, que Deus abençoe a todo mundo Boa tarde, queridos amigos aqui da Balada Sertaneja Nós queremos agradecer de coração o programa por fazer parte aqui dessa obra social Nós estamos aqui com os cavaleiros, aqui reunidos Estiveram esta manhã de domingo coletando alimentos na nossa comunidade Nós queremos agradecer de fato a participação de todos, todo mundo Toda a comunidade que se dedicou, doou os alimentos, uma grande quantidade Que vai de fato ajudar muito as nossas famílias carentes aqui do bairro Comasa Então de coração, eu Padre Adriano, agradeço a todos pela contribuição, pela participação nesse evento Que Deus abençoe todos vocês hoje e sempre É isso aí galera da Balada Sertaneja Quero agradecer muito pelo convite, trazendo para vocês essa matéria Que vem outras matérias com esse vínculo, com esse cunho social Que é uma coisa muito linda O brasileiro é um ser humano que dá exemplo ao resto do mundo É um povo solidário Chuva, todo mundo participou Eu fiquei contente da vida Mais um trabalho, mais uma missão cumprida Parabéns a todos que participaram direta e indiretamente dessa ação social Parabéns ao Horse Club E olha, valeu mesmo galera aí da Balada Sertaneja Um grande abraço e até o próximo vídeo Música 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 Obrigado.